Deixa eu até fazer um parêntese aqui, é muito interessante você que estuda para carreiras policiais. Geralmente a gente tem um ciclo de 4 em 4 anos. O que é isso? Os governos duram de 4 em 4 anos e os efetivos, e tendo a questão de déficit de efetivo, vai ter o que? Igual você está falando aí, 2014, 2017, você vai ver que sempre vai ser de 4 em 4 anos esses campos de carreiras policiais. Verdade. Você vai perceber isso em todas as carreiras. Há uma sequência, né? Há uma sequência, mas isso é uma lógica, de 4 em 4 anos tem governos estaduais, afinal de contas as polícias são estaduais, com exceção de Polícia Federal, Penal e DPEM. Agora vamos lá falar Polícia Penal de Goiás. Vi há algum tempo, e eu, todo mundo falava que ia ter, o diretor-geral falou que vai fazer o concurso, e por sinal já teve Polícia Civil, já teve Bombeiro GO, já teve PMGO, falta PPGO. E, uma coisa que é muito importante mencionar a vocês.